Ao meu povo, muito boa tarde a todos. Gente, eu trouxe mais um depoimento pra vocês. Dessa vez foi de um jovem empreendedor. Um jovem que eu venho acompanhando ele já faz algum tempo. E eu admiro muito a forma que ele trabalha, a forma que ele fala. A sua postura, o seu comprometimento com a empresa. Ele tem só 22 anos e ele criou uma empresa chamada Abracio Engenharia. Eu acho que eu pronunciei certo, não me engano. E o nome dele é Aurélio, Aurélio Braulio. E jovens, ouça essa história. Eu sei que tem muitos jovens que tem muito talento pra empreender, pra vender. Pra dar saltos muito alto. E às vezes fica com medo. Ver uma empresa, ver um cargo. E fica com medo de tentar, tentar entrar. Talvez tenha um sonho de se formar pra advogado, pra médico. E fica com medo. Se acha inferior, acha que não tem potencial. Então, ouça esse depoimento do Aurélio. E Aurélio, conta pra nós aí como que surgiu a Abracio Engenharia. Olá pessoal, sou Aurélio Braulio. Sócio proprietário da Abracio Engenharia. Somos uma construtora de residenciais, comerciais e de empreendimentos. A nossa inspiração, a nossa ideia, veio através de um curso de financiamento imobiliário. Onde eu e o meu sócio fizemos. E acabamos ali abrindo os olhos, a mente, pra um novo mercado. A parte da construção civil. Na verdade, é um mercado já existente. Porém, era um mercado desconhecido para nós dois. E nós estamos dentro dele, dentro do segmento hoje. E foi a partir daí que tivemos a ideia de abrir a construção. Aurélio, sabemos que todos os empreendedores, todas as empresas possuem concorrência. A concorrência é importante para o crescimento do negócio, para a evolução do negócio. Então, conta pra nós aí sobre a concorrência que você possui hoje no mercado. As dificuldades de ter uma concorrência. As dificuldades que nós enfrentamos hoje é por ter grandes construtoras inseridas no mercado. E às vezes você confrontar diretamente com elas é muito desgastante. Porém, a gente já vem de empresas, né? Eu tive a minha empresa durante quatro anos, sozinho. E o meu sócio também trabalhou durante 14 anos também dentro de uma outra construtora. Então, a gente já tem uma experiência dentro do segmento. A gente já estava inserido no mercado. E foi nós definirmos novas estratégias para o negócio que acabou dando a ação que nós temos implementados que está aí no país e no mundo nos dias de hoje. As medidas que nós temos tomado foram estratégias onde a gente liga para os nossos clientes, vai atrás deles sem a pretensão ou intenção de fechar algum negócio ou fermentar algum negócio com eles. Nós simplesmente ligamos para eles para ver se está tudo bem, tudo bem com a saúde, como que eles estão lidando com essas dificuldades, até mesmo para fortalecer o nosso relacionamento com eles. Logicamente que atrapalhou o fechamento de novos contratos, mas nós também não deixamos de buscar novos clientes. Nós acreditamos que hoje dentro da nossa cidade, da nossa região, hoje a nossa cidade tem um público de 700 mil habitantes, um pouquinho a mais, fora os da região. Então, nós cremos que não é todo mundo que está com uma certa crise financeira ou assim por diante. Todo mundo tem um momento diferente. Para alguns pode ser crise, para outros pode ser alguma oportunidade. Então, nós temos conseguido fechar alguns contratos, mas partindo dessa ideia. E nós não deixamos de fermentar as redes e ligar para os novos clientes. Então, graças a Deus, nós temos fechado o contrato e estamos conseguindo enfrentar a crise aí. Lógico, com medidas restritivas, mas estamos conseguindo passar por ela. Muito obrigado. Aurelio, parabéns pelo seu depoimento que você deixou para nós aqui. Parabéns pela sua postura. Parabéns pela sua firmeza. A gente percebe isso em você. A gente já percebe que você, jovem, 22 anos, já empreendendo, já tem toda essa bagagem. Poxa, à frente de muito empresário aí. Por isso, eu desejo a você muito sucesso, muita alegria. Que a sua empresa seja abençoada. E eu tenho certeza que é, já é. E que Deus abençoe você e sua família. Tá bom? Galera, é isso. Estamos vivendo esse momento que todo mundo sabe. E eu estou percebendo que tem muitos jovens que estão se escondendo a cada dia, que estão se retraindo a cada dia, que estão se fechando a cada dia, por conta, não só por conta dessa quarentena, mas por conta de vários motivos. Jovens, vamos pegar esse momento difícil, esse momento que nós estamos em casa, esse momento da quarentena, e vamos fazer que nem a lagarta, que se esconde num casulo. E nesse processo que ele está no casulo, ela está se preparando para algo muito maior. Ela está se preparando na metamorfose. Vamos procurar fazer como ela. Como ela, vamos estar dentro desse casulo, se preparando. E vai ter um momento que a gente vai sair, tudo isso vai acabar. E quem sabe a gente pode dar saltos altos, voar, chegar onde a gente quer chegar. Por isso, se você tem um sonho, se você tem uma vontade de empreender, nunca deixe alguém dizer para vocês que vocês não têm preparação, não têm potencial, não têm potencial, veio de escola pública, não têm bagagem para criar uma empresa, para criar um empreendimento, se formar, tem um sonho, acredite nesse sonho e trabalhe por esse sonho. Gente, fique com Deus, saúde, sucesso e muita alegria para vocês. Boa tarde.